e fala rapaziada do meu YouTube vou fazer um que um box de rolamento traseiro moto geralmente da moto Lander 250 e Tenerife 250 comprei pelo Mercado Livre essa o rolamento rolamento junto com retentores com dois rolamentos e dois retentores eu acho que eu paguei um pouco caro eu paguei 90 90 reais eu acredito que eu paguei um pouco caro não sei se esse é o preço realmente do mercado mas eu achei um pouco salgado para mesmo assim eu comprei vamos lá vamos ver o que tem aqui para gente aqui ó vamos ver cadê o plástico o adesivo aqui eu não sou muito delicado eu não vou mentir gosto de ir mais rápido mais rápido então comigo tem essa delicadeza eu tô levando os dois retentores dois retentores Tenerife 250 lã 250 e aqui o rolamento traseiro são dois rolamentos traseiro aqui a numeração dele ó foca aqui ó vocês conseguem ver 6.302 e o outro 6.220 na marca nasci vou abrir aqui para ver o estado do produto demorou cerca de sete dias para chegar aqui na minha residência e aí 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 oi e aí e aí e aí oi e aí e aí e com azotei a eu vou alterar na minha a minha moto porque minha moto ela tá com problema de o a roda traseira ela tá folgada e aí eu levei no mecânico para saber se foi o rolamento ou algo do tipo e aí ele falou que alteração o rolamento já tava na hora de trocar também mas a maior alteração foi no cubo traseiro e aí eu já comprei o cubo traseiro vou até fazer um box aqui mais tarde e eu aproveitei e comprei também logo o rolamento para colocar logo tudo junto vou botar tudo novo é isso aí galerinha fiz aqui um box rápido super rápido para vocês verem mais ou menos como é o rolamento da nashi e é isso valeu obrigado fui